Eu quero ver de mano, mano, eu quero ver com o cara de menina, ele diz Ei rapaz, eu trouxe tudinha, pode não ter almoço pra mim, não vou salvar o almoço pra mim Estou bem ou não, tá tá fazendo piada ainda Eu trouxe minha tudinha, não vai ter almoço pra mim hoje Zé Benzinho, ai, me madura aqui, corre É o Zé, eu sei, já tá matando Aqui Maria da Glória Cruz Sá, preparando aqui um camarãozinho, uma camarada Pode? 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 Paz, né, fraca, tá aparecendo um camarãozinho Pneirinhas, tá aparecendo aqui uma caranguejala especial pra Dona Júlia Cruz Sá Dia 13 de maio de 2012, domingo, dia das mães É, 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 é Isso aí, faz garrafa térmica, um liquidificador, microondas, uma geladeira Uma motobiz E 10 filhos É, é, 10 filhos Todo mundo lá, já fora tá caído Tá vindo aí Vanessa Kelley in Descendo na passarela Lutadora de Muay Thay As-quet Obrigado.